E posso dizer uma cena? Aquela cena que a boca que beija os meus filhos não é a boca que faz um broche? Essa dica a pessoa vai ter que abandonar, percebes? Porque a boca que beija os filhos pode ser a boca Sim, desde que não beijas os meus filhos Que faz uma xuxa Desde que não beijas os meus filhos da mesma maneira que faz xuxa, que era esquisito, não é? Não tem nada a ver numa coisa com outra Será? Vai enganar-se? Mas é isso que eu estou a dizer, é só a mentalidade de ir às putas e de que ali vais buscar uma coisa e em casa tens outra Não, pá, posso ser uma mulher lady na mesa e uma louca na cama, não é? Uma lady na mesa e uma louca... Sim, 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 e às vezes é exatamente o contrário Às vezes é o contrário Às vezes é o contrário Às vezes são umas loucas cá fora Exatamente, que engana muito Já me aconteceu, já me aconteceu Claro que aconteceu Já me aconteceu, já agora Também eu gosto de partilhar também as minhas histórias, sou um bocadinho como tu Quanto? Gosto de partilhar, já me aconteceu, nos meus tempos de playboy Que eu acho que ia ser um playboy Sim, sim Eu acho que nessa altura tu conheceste-me Acho que sim Nós não flertarmos, pois não? Nunca rolou, mas por acaso eu lamento Ok, já está aqui Podíamos Podia ter acontecido Mas eu gosto de um homem casado, Marta Na boa, na boa Às vezes isso não quer dizer nada Ok A câmera está em mim, não está? Sim Então Mas ainda bem que contigo a coisa, pronto Eu sinto-me firmeza, acho que és um homem casado e feliz E que representa Exatamente, que representa E é muito importante representar Já lá vamos Ok O que é que é representar Então, estava a explicar No meu tempo de playboy Eu ia às discotecas Discotecas africanas E muitas vezes mulheres que, ok Prometiam Porque tinham um jogo de cintura E tinham muita desenvoltura E tinham muito sexo à pílula Ok, ok Isto na cama deve ser qualquer coisa de extraordinário Se isto funcionasse assim Até rachaste, viu? Até rachei como se não houvesse amanhã Isso E depois, na altura Era isto Ficaste em baixo Não, 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 não Era isto Fiquei muito em baixo Não, por acaso Ficava em cima, não é? Tentava Já que ela não se mexe Alguém tem que se mexer aqui, não é? E então eu punha-me para cima Mexia Não, aquilo Era isto Era isto Faz sério? Como é que um homem reage Numa situação Quando leva, tipo, muito passiva? Não sei Às tantas Passas por diversas fases, não é? O problema é meu Sou eu que estou O que é que está aqui a acontecer? Ela não está a reagir O que é que está a acontecer? Não há química Plano B Vou lhe dar com mais força Vou fazer um aquecimento como deve ser Se calhar não fiz Não fiz Não predilinei bem Ok, ok Eu vou preliminar Estou ali a preliminar 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 Nada, ok Segunda investida E à mesma E depois, ok Se quero é a posição Vou tentar mudar Roda ao palco Vai tocar no outro ponto No outro ponto Exatamente Nada, nada, nada Mas sai E depois chega à conclusão Que o problema é dela Não é meu Não é meu Claro, o e vais tranquilo Para casa Agora, o contrário Também já me aconteceu Portanto, uma mulher Que não dava nada por ela Isso é muito bom E chega lá à altura A que costumam dizer Que as escaladas são as piores Exatamente, as mais Sonsas E depois quando Estás a ver? Rasga-se Rasga-se O que é que é isto? Geninho em ti e pau Estás a ver? E pau Que bom Há de um todo nesta vida E nos homens é a mesma coisa Sim Mas há uma outra dica Há uma outra dica Partilha Quando tu olhas assim Para um homem assim Que não é Tipo Não é muito bonito E ele tem atitude Sim Está a ver com dicas Tenho os seus escolhidos A cena da atitude É mais importante Para mim é Isso depende Há mulheres que adoram Desfilar na rua Com um bonitão E não se interessam Pelo resto Tipo troféu Tipo troféu Acho que Eu procuro outras coisas Num homem por isso E a atitude é uma coisa A atitude é uma coisa Muito importante O humor é uma coisa importante Não passar a aragem na cabeça É uma coisa importante Porque é muito difícil Não é? Depois O pré e o pós Com gás de cepo De burro Não é? É mesmo complicado Aquele constrangimento O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 Beleza